Existe uma maneira de você crescer muito na internet e escalar, é dominar todas as campanhas. Não é assim, Thiago, eu anunciei no YouTube e não funcionou. Isso aí não existe. É, Thiago, como é que eu faço pra funcionar no YouTube? Eu não tô conseguindo. Porque você não pode existir. Você não pode existir, você não pode chegar assim, ah, não deu resultado, então não vou anunciar. Não, cara, você tem que fazer funcionar. Nem que se mude a comunicação, a landing page, o vídeo, enfim, tem que mudar. Então, essa é a grande sacada. Se eu quero crescer, escalar e vender muito mais, eu preciso dominar todas as campanhas no Google Ads. Se você acha que o Google é apenas rede de pesquisa, você tá muito enganado, cara. Então fica aí que hoje você vai aprender a como dominar todos os tipos de campanha no Google Ads. Se você não me conhece ainda, eu sou o Lucas e começa agora mais um episódio do Podcast Extremo. Eu sou o Wellington e hoje a gente vai mostrar pra vocês coisas que vocês não sabiam que existiam no Google. Meu nome é Thiago e é praticamente impossível você navegar na internet sem ver um anúncio do Google. Mas, Thiago, como criar isso nessa imensa ferramenta? Hoje você vai entender todos os tipos de campanha e quais utilizar nos seus projetos. Então é isso aí e bora lá pro episódio de hoje. Cara, começando aí, então, vamos dar início a mais um podcast extremo. Que episódio é esse? 40 e lá vai Pedrada, né? 46, olha só. Quase um ano, hein? Sem falhar aí. Um ano é quanto? 52, né? 52 é um ano. É, toda semaninha aí entrando o podcast. Sem faltar uma semana, hein? Frequência. Sem faltar uma semana. Chupa pra quem diz que eu não tenho frequência, ó. Então, beleza. Cara, antes de começar, eu queria que tu desse uma visão geral, assim, sobre o Google Ads. O que ele é capaz de fazer por uma empresa ou por um negócio, né? A galera tá muito acostumada a apenas utilizar uma estratégia, né? E essa estratégia que é mais utilizada, no meu ponto de vista, é a rede de pesquisa, né? Então, cara, é inevitável quando eu falo com alguém, eles sempre falam assim, cara, quero aparecer no topo, quero aparecer no topo, quero aparecer no topo. Quero anunciar no Google, né? Aquela coisa, né? E só, cara? E aí? É, isso aí é um pensamento padrão, né? Que todo mundo tem, né? Pô, você tem que anunciar no Google. Primeiro, vamos falar daquela frase famosa que eu falo várias vezes. Por que eu tenho que anunciar no Google, né? O Google, ele é a ferramenta número um de vendas, a ferramenta de anúncios. Só que quando a gente pensa em Google, nós pensamos o quê? Na rede de pesquisa. Até tem gente que acredita que o YouTube não é do Google. Você faz campanha, né? Não, YouTube é outra ferramenta. Tem gente que acha que é tudo num só, né? Ah, como é que eu creio dentro da campanha do Google uma campanha no Facebook, né? Já rolou isso? Não. Já rolou essas dúvidas? Então, rola. E são duas empresas diferentes, mas quando a gente pensa no Google em si, é apenas a rede de pesquisa. Não, o cara apareceu no Google. O cara sabe da importância. Todo mundo hoje que quer vender, tem algo para vender, um produto, um serviço, seja qualquer tipo de negócio, sabe da importância de estar no Google. Agora, qual é o grande problema disso? Isso é um ponto positivo de ele saber da importância. Qual é o problema? Outro problema é que ele esquece que o Google não é só a rede de pesquisa. Que há vários outros tipos de campanha que ele vai conseguir escalar, alcançar mais pessoas e vender mais. E por que o Google é a ferramenta número um de vendas? Porque ele tem mais alcance, ele tem vários benefícios, né? Mas um dos principais benefícios é que ele é a ferramenta que tem mais alcance na internet. Então, talvez você já saiba disso, mas hoje o Google tem a rede de pesquisa. Mais de 90% das pesquisas são feitas no Google hoje no Brasil, né? Tem a rede de display. A cada 10 sites, 9 tem parceria com o Google. Ou seja, cara, é muito site. Então, site de notícias, blogs, tem tudo lá. Aquele banner que tem by Google, né? Aparece lá. E você vê, então, além disso, tem Gmail, tem o YouTube. Tem mais o que aí? Aplicativos que aparecem no Google, no Android. Tanto no Android quanto no iOS. Ou seja, é praticamente, para não falar que é impossível, mas é praticamente impossível você navegar na internet sem ver um anúncio do Google. E é por isso que eu reforço. Google, você tem que dominar exatamente por isso. Porque o seu cliente está vendo anúncio do Google. Sabe aquela placa que você vê geralmente aí na rua? Tipo, você está vendo? Seu cliente também está. Tipo, é meio... Aqui tem. Tem vários, né? Esse é o marketing mais antigo, eu achei essa frase, né? Você está vendo? Então, o seu cliente também está. Então, o Google é isso aí mesmo, cara. O Google é tipo, cara, o seu cliente está vendo? Por que você não está ali? E se você não está ali, o seu concorrente pode pegar aquele lugar. E você perde muitos clientes por causa disso. Então, por isso que você tem que ficar atento. E nesse podcast, a ideia é falar de tipos de campanhas, qual campanha utilizar, em que momento utilizar, e como dominar não só. Ah, Tiago, eu anuncio no Google, eu domino o Google. Aí vai lá, só a rede pesquisa. Ou seja, é como se você dominasse só 10% do Google, 15% do Google. E tem o restante. Aí é por isso que esse podcast é importante para você entender e dominar por completo a maior ferramenta de vendas da internet. Show. Às vezes a galera também fica meio que travada por conta de valores, né? Ah, que anunciar é caro e não sei o que lá. Ah, cara, tu acha que precisa dispor de grandes investimentos aí? Ou isso é mais um mito a ser quebrado? Enfim, vou deixar tu falar um pouquinho sobre essa parte de valores, de orçamento que a pessoa pode investir, né? Quanto que eu posso começar a investir para, por exemplo, sair só da rede de pesquisa? É interessante isso. Anunciar no Google ou Facebook, ele é caro? Eu acredito que depende. Depende. Pode ser caro anunciar no Google. Por que pode ser caro? Porque você pode anunciar e não tem um resultado. Por muito tempo tem resultado. Então, você anunciar errado, sem o conhecimento, sem uma base bem feita, aí esse anúncio sai caro. Sai muito caro. Né, Wel? O cara anunciar um site ruim. Sai caro ou não? Com certeza. Então, ontem eu estava analisando alguns sites assim. Galera, coloca o site de vocês aqui que eu vou escolher alguém para fazer a mentoria aqui dentro do Conversão. E aí eu fui clicando no site. Eita, esse site aqui não dá nem para analisar. Não, esse aqui está muito ruim. Então, a galera não se preocupa com a base para gerar as vendas, que é cuidar do seu site, entender que é o seu polio comprador, fazer uma comunicação persuasiva. E tudo isso influencia na conversão. Então, se você não tem nada disso, não tem nenhum produto, uma oferta realmente irresistível ou compatível preço com a sua concorrência, anunciar pode se tornar muito caro. Então, você faz o dever de casa, cria a campanha como deve ser criada, e aí vai ficar barato. Porque é o seguinte, se você anunciar e ter retorno, isso é barato ou caro? Se você anunciar R$10,00 e voltar R$100,00, e aí focando em lucro, óbvio que tem ali toda a parte de custo, mas fazendo uma conta de matemática básica aqui, vale a pena? Isso é barato para você? É barato. E não importa onde você anuncia. Pode ser em uma revista, pode ser em uma TV. Se você anunciar na TV R$0,005 milhão e voltar, sei lá, R$2 milhões, isso é barato ou caro? Então, cobram R$5,00, R$7,00 por clique, é porque aquele clique R$5,00 é barato. Por que ele é barato R$5,00? Porque alguém está pagando aquilo tendo resultado. O Google, ele está agora tentando um buraco negro assim agora, mas o Google é tipo leilão, cara. O Google lá, o Google vai decidir quanto vai pagar por clique. Não. Se ninguém anuncia, o clique é mínimo. Você vai pagar centavos por um clique. Agora, se tem muitas pessoas disputando aquela palavra-chave, você paga muito mais por um clique. Ou seja, se alguém está pagando R$3,00 ou R$4,00 na palavra-chave, quer dizer que ele está vendendo. Está sendo barato para ele pagar R$4,00. E é por isso que muita gente acha que é caro anunciar no Google. Tiago, eu fiz uma campanha no Google aqui e essa campanha, o clique, está me custando R$3,00. E lá no Facebook, eu estou pagando R$0,30. Mas e aí? Está certa essa comparação? A comparação no final tem que ser o resultado. A galera fica muito, na verdade, apegado a valores como clique, custo por conversão. Só que no final, às vezes, elas nem sabem que estão tendo retorno dali. Eu acho que esse que é o problema. E tu está... Cara, tudo que tu falou, assim, eu concordo sobre a página. Eu acho que 80%, 90% das pessoas não tem o resultado como gostaria por conta da página. Isso a gente, enfim, vê aí toda semana. O El está de prova, que faz as análises também de... É toda a comunicação, a corre. Não é nem uma questão de layout mesmo. De layout, entendeu? Não acho que o layout da página seja responsável por 80% dos problemas, né? Porque a gente tem aí principalmente, principalmente, a questão da comunicação. Entendeu? A página, o layout, quando a gente fala em design, eu sempre posso falar, design é uma ferramenta de comunicação. Ele só serve para reforçar a tua comunicação. Então, se você tem um preço, a gente vai usar o design para deixar o preço mais visível. Se você tem uma headline, a gente vai usar o design para dizer, essa headline é mais importante que é a descrição. A página pode ser bonita se a oferta for ruim, se o produto for ruim, também não adianta. Ou seja, o design bonitão, mas a comunicação toda errada não vai converter. Agora, se você tem uma página toda branca e preto, isso... A comunicação boa? É melhor do que a outra, mas o certo é... Ter os dois. Ter os dois, né? Isso aí. Muito perfeito. E aí, o que tu falou ali do... A gente estava falando do orçamento, né? Que a galera acha que, ah, tem que botar 500, mil reais por dia e tal. E aí, vai muito do bom senso também do que você vende, né? Por exemplo, assim, não queira vender um imóvel com 5 reais, por exemplo. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas não tem expectativa. Exatamente, é. E aí, o que acontece? O cara fala, ah, Lucas, estou vendendo imóvel aqui. E, cara, eu vendi o imóvel, mas saiu... Ah, não dá para pagar isso aí. Deu 30 reais o lead, por exemplo, o clique, sei lá, o que for para você. Só que daí eu penso assim, tá, mas quanto que voltou para o teu bolso? Ah, comissão ali de 10, 15 mil, sabe? Às vezes, as pessoas não têm o raciocínio lógico que é necessário. É o que eu vejo, assim. É, às vezes cria uma expectativa errada, porque houve na internet muitas promessas. Mas, na real, você tendo um retorno do seu investimento, eu digo assim, ó. Primeiro, anunciar no Google em questão de orçamento, você tem o controle. Então, você começa, que eu sempre recomendo, com o mínimo possível, sei lá, com 10, 15 reais por dia. É um bom investimento, um bom início. E a primeira vez que você criar a campanha, você vai ter resultado, como a gente falou? Provavelmente não. Porque é a primeira vez que você está criando, é tudo novo. Então, esse 10, 15 reais por dia, talvez a primeira semana, a segunda, eu digo que é um período de aprendizagem, assim. Você está estudando, você está aprendendo e pega esse dinheiro e conta ele como estudo. Parte do seu estudo. Você está pagando para aprender. Então, é natural. Mas, depois de um tempo, você vai entender o jogo e vai melhorar essa parada. Você vai, ah, agora eu entendi que eu não posso, eu tenho que colocar palavra negativa, eu tenho que colocar um anúncio aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer teste A, B, tal, legal. Então, aí fica melhor para você gerar resultado no final. Agora, o que acontece com muita gente que desiste e acha caro anunciar é porque a expectativa dela é fora da casinha. É tipo, ela cria uma meta, assim, ah, eu quero... Às vezes eu pergunto, qual é a sua meta de conversão, de CPA? O que é o CPA? Custo por aquisição. Quanto que você quer pagar para o Google para gerar uma venda? Aí o cara fala, não, meu CPA é R$50, Thiago. Legal. Quanto custa o seu produto? R$1.500. Sim, opa, mas você quer investir R$50 e voltar a R$1.500 começando uma campanha do zero? Sim, mas isso aí é... Isso aí é lá na frente. E olha lá. Se der, entende? Então, de onde você tirou essa meta? Não, eu escolhi. Você não escolhe uma meta. Não tira do além uma meta. Como é que eu faço uma meta? Geralmente, eu pego o lucro líquido, certo? Cálculo matemático aqui. O lucro líquido seu. Pega lá, quanto você vende um produto, tira custo, custo fixo variável, cara, tudo, 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 tudo. Quanto você ganha? Eu ganho R$500. Desse R$500, começa com 100% de ROI. Divide esse R$500 por 2, dá R$250. Pronto. Se você investir R$250 no Google e voltar, R$500. Isso é de lucro líquido, certo? Isso é bom? Talvez o cara fale, não, isso não é muito bom. Então me mostra o investimento melhor. Me mostra o investimento melhor. Aí já quebrou, né? É um investimento que dobre tua renda em um curto período de tempo. Não existe. Gente, para dobrar, quanto o cara tem que investir na poupança ou renda fixa? É verdade. Essa foi boa. Mas vamos fazer o cálculo. Não esperava. Não esperava por essa? Não esperava por essa. Não, é que tipo assim, a gente já está tão, enfim, ver isso todo dia e tal e cara, reciclando assim é massa. É bem isso aí mesmo, cara. É bem isso aí, cara. Cara, se tu pegar, eu não sei nem quanta a poupança hoje. Não, nem sei também, mas deve levar um ano. 6% ao mês? O quê? É, ao mês. Ao ano? Bem menos, deve estar 3, 2. É, por aí é. Estava com colocar 5% ao ano para arredondar. Tiago, 5% ao ano. 5% ainda está o dobro, Tiago. Sério? Não, mas 5% ao ano para arredondar. Quanto tempo chega para os 100%? Quantos anos tem que chegar? Não sei, Tiago, uns 15. 20 anos? Não, porque tem o juros sobre juros ali, né? Ah, verdade. Mas eu acho que assim, uns 15 no mínimo. Mas assim, como está? Eu acho que 2% ao ano, 2,5. Fora a inflaçãozinha, né? Fora a inflaçãozinha. Eu acho que... Agora eu estou vendo a briga no chat já. Ah, não, está 2,5, está 2,8, está 3,1. Resumindo, não tem como copular, cara. É tão pouco que é irrelevante para a gente saber isso, entendeu? Ó, mesmo a poupança, que tipo assim, a poupança é beleza. Ah, mas é poupança, mas bota a renda fixa então. A renda fixa é 1%, ou até uma renda variável que vai talvez 2, 3%. 1% no teu mundo. Bem menos. Mas enfim, basicamente, o dia que você mostrar um rendimento garantido... Por que garantido? Porque quando você deixa a sua campanha otimizada, tem o histórico, você sabe quanto você vai investir. Hoje, quando eu invisto no lançamento do Conversão Extrema, quando eu invisto em projetos, meu, pelo histórico da campanha e 2, 3 anos de investido, eu sei, cara, eu vou investir isso e pelo menos vai dar no mínimo isso, no máximo vai dar aquilo e a média é o chute. A gente sempre está acertando ultimamente. Tipo, ele já... Só olhando as métricas, cara, a gente já consegue ter uma ideia. Pode acontecer de não dar tão bom? Pode. Mas prejuízo nunca... Tipo assim, nunca deu, né? Se acontecer foi no apocalipse, certo? Já aconteceu. Mas você recupera depois. Foi quase o apocalipse. É, foi quase o apocalipse. Mas aí recuperou depois. Então, cara, para mim, se você tiver um investimento melhor, me avise. Aí o cara vai lá com Bitcoin há 10 anos atrás. Mas aí é outra história. A gente vive no presente. O Tiago fala assim, investi no Google, aí as pessoas vêm perguntar depois, sabe como que eu faço para investir no Google? Como se o Google fosse um investimento financeiro, sabe? Não, aí dá para comprar ações, né? Se quiser, né? Mas você pensa assim, como que eu faço para investir no Google? Não tem produto, não tem nada, entendeu? Eles acham que o Google é... Na verdade, você investe na sua empresa, no seu produto ou serviço, e utiliza o Google para que a sua mensagem chegue a mais pessoas. Então, isso é investir no Google. Cara, eu quero investir para que alcance mais pessoas. Se a sua mensagem for uma porcaria, a sua mensagem vai ser uma porcaria e vai custar mais pessoas. É só essa a diferença. Agora, se a sua mensagem for boa, ou seja, o seu produto for bom, o seu site for bom, sei lá, o seu preço, tudo for bom ali, você vai impulsionar uma coisa boa e aí por isso vai gerar resultado. Eu acho o Google tão massa, cara, que ele te dá até a possibilidade de você pagar apenas se alguém clica no seu anúncio. Então, em tese, aparecer é grátis. É. Entendeu? Tipo assim, o Google vai fazer a função dele, que é aparecer para as pessoas. Agora, será que você foi bom o suficiente, claro o suficiente, né, para convencer o cara que está olhando o seu anúncio e clicar? Né? Enfim. E, cara, é isso aí, tá? É isso aí. Então, a gente vai passar aqui pelos tipos de campanha do Google e vamos... E é só interessante falar para encerrar essa parte que por que o Google, ele é a bola da vez? A internet é a bola da vez. porque, primeiro, todo mundo pode começar a anunciar do zero, com pouco investimento. Antigamente, né, sei lá, 15 anos atrás, até um pouco mais, 20 anos atrás. Cara, pensa se eu tenho uma empresa. Como é que você divulgar a tua empresa? Você botar onde? No Jornal da Cidade? Qual é o retorno disso? O retorno assim, cara, eu investi tanto e vou tocando. Não tem como calcular. Como é que você vai segmentar no Jornal da Cidade? É tipo assim, beleza, a galera lê mais notícias de página policial, a partir disso? Você vai colocar na rádio? Qual é o retorno de investimento naquele meu anúncio no rádio? Ou você vai colocar na TV? Quanto custa na TV? Sabe, era muito mais difícil. Então, hoje, eu digo assim, que a publicidade, ela se tornou algo alcançável, né? Para qualquer pessoa, cara. Para o microempreendedor, para a pessoa que está começando do zero. Esse é o melhor momento para você criar um negócio, criar uma empresa e investir. Porque você pode começar com 10 reais por dia, 15 reais. Eu acho que fica até mais barato que o rádio, talvez. Mais barato que o jornal dessa cidade? Então, sim. E você vai ter o retorno, você vai ver com seus olhos. Caraca, eu investi tanto e voltou tanto. Então, por isso que, na minha visão, não importa o que você faz hoje, coloca como prioridade dominar a ferramenta número 1 de vendas na internet. Por quê? Não importa o que você for vender amanhã. Você sabe vender. Essa é a parada. Vamos passar aqui pelos tipos de campanha, tá? Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas, quando utilizar, como utilizar. E eu acho que, para começar, vamos pelo princípio da rede de pesquisa. Tiago, tem uma empresa. Qual é o momento de eu botar essa empresa no Google, na rede de pesquisa? Eu preciso de mais clientes? Eu quero que eles me encontrem? Como que funciona? Então, a rede de pesquisa é a campanha mais conhecida do Google. Foi a primeira campanha, vamos dizer assim, o primeiro formato criado pelo Google lá em 2000, quando surgiu o Google AdWords. e a pesquisa, então, é o formato ali, como é que eu vou chamar? É o tipo de campanha para você aparecer nos buscadores do Google e parceiros do Google. Basicamente isso. Essa campanha é a primeira que você deve criar no Google. Certo? A primeira campanha. É a campanha até mais fácil de criar, uma campanha mais simples, não precisa fazer vídeo, imagem, nada, você coloca texto e aparece no topo da pesquisa do Google. Então, e outras? Vai aparecer para pessoas que estão pesquisando o seu produto ou serviço, ou seja, um público muito relevante. Então, vamos lá. Se a pessoa hoje, vamos supor, me dê um exemplo de um nicho aí, porque eu não quero repetir nichos que eu falo com frequência, qualquer nicho. Madeireira. Madeireira. Nossa, o Lucas puxou agora. Madeireira. Olhei para a porta. Eu tenho uma madeireira na minha cidade aí, se alguém pesquisar no Google, madeireira, comprar madeira, não sei o quê, quem tem que aparecer na primeira posição? Qual é o óbvio? A madeireira Orlande. Madeireira Orlande tem que aparecer na primeira posição. Cara, isso é real. Se você hoje tem um negócio, um projeto, por que você não está na primeira posição do Google ou nas primeiras posições? Para mim, não faz sentido. Não faz sentido. Aí você pode falar, mas eu já anunciei uma vez lá em 2007 e não deu resultado. Pô, pelo amor de Deus. Ou, Tiago, não. Eu anunciei e não funcionou. Mas é culpa é de quem? É do Google ou sua? Por que o Google funciona para todo mundo e não funciona para você? É louco pensar isso. Cara, se alguém pesquisa comprar madeira, clicou no anúncio do Madeireira Orlande e não comprou, gente, o que está acontecendo? O Google fez a parte dele, levar a pessoa para o site que está procurando madeira. Então, tem que analisar o seu site, a sua comunicação, enfim, se você está atingindo ali o público correto. Mas o público já é simplesmente por ele pesquisar. Então, vamos lá. Essa é a primeira campanha que você deve criar. Você começa investindo com um orçamento baixo e conforme o resultado você vai aumentando. E aparecer nos buscadores a principal segmentação e a única segmentação porque não tem como você não segmentar por palavra-chave é alguém pesquisou uma palavra, o seu anúncio foi ativado nas primeiras posições. Tá. E se eu não tiver um site? Então, tem maneira de você anunciar no Google sem site. Na rede de pesquisa? que eu posso responder aqui, mas eu tenho certeza que alguém vai perguntar depois também. Posso anunciar sem site? Pode. Você pode anunciar o perfil do Instagram, o perfil do Facebook, um vídeo do YouTube, o seu canal principal do YouTube lá, a home do YouTube. Você pode anunciar o que mais? Eu esqueci aqui. E se eu sou zero? E se eu não tenho nada? Aí primeiro eu crio alguma coisa, né? Ah, eu... É, porque... Como assim não tenho nada? Não, não, existe, existe. Mas como assim? Cara, só tem um WhatsApp para vender. Ah, o WhatsApp não dá para mandar direto, né? Viu? Por enquanto. Mas você pode fazer um anúncio de chamada. Que mesmo anúncio de chamada, você pode fazer um anúncio de chamada que o foco é o telefone, e aí tipo, fica lá o reserva URL que pode ser o seu Instagram. Aham, entendi. Mas o foco é o telefone, a pessoa liga para... Clica e liga para você. Então você pode criar uma campanha assim, mas nem tudo que pode me convém, né? Sim, sim. Ué, o que tu acha de anunciar sem site? Eu? Eu desaprovo totalmente. Bom, se você já está aqui no podcast 40 e tantos, né? Você já sabe a nossa posição sobre isso. Você perde muita coisa ao anunciar sem site. Você não consegue ter métricas claras, você não consegue visualizar que palavra-chave que converteu, que público que converteu, você não consegue fazer uma campanha de remarketing para os visitantes da página, porque você estaria anunciando, né? Levando as pessoas para um terreno alugado, algo que não é seu. Agora, quando você tem seu próprio site, você tem controle. tem controle da informação que a pessoa vai ver, né? Tu consegue colocar CTAs, botões de WhatsApp, formulários que ajudam. Você vai ter os dados dessas pessoas, vamos dizer assim, para fazer um remarketing e reexibir anúncios para as pessoas que não converteram na primeira vez que... Você vai conseguir ter as métricas mais claras, enfim. Só tem vantagens aí em ter site. Com mil reais, tu acha que dá para fazer um site? Com mil reais? Rapaz, site tu faz de graça. Não, não, não. Mas, tipo assim, é que, tipo assim, eu não tenho tempo de fazer site. Não, mas faz sim. Isso é uma desculpa, né? Olha, vamos lá. Hoje em dia tem muita ferramenta que você pode fazer, né? É, a gente fala disso, né? Mas uma hospedagem custa 20 reais por mês, né? Assim, tem até mais barato, mas vamos botar 20 reais por mês, tá? Um domínio custa 40 reais por ano que dá menos de 5 reais por mês. Então, com 25 reais por mês, tu vai ter o necessário para ter um site. Aí você vai lá no YouTube e procura lá como criar uma landing page com WordPress. porque a landing page é uma página única. Não precisa nem de muita página. É uma página única. Em uma hora... Qualquer pessoa do zero pode aprender. Aprende, assim, claro que às vezes a pessoa não vai ter dificuldade, às vezes não vai ter uma visão de layout, de design, sabe? O que eu vejo muito, as pessoas aprendem a mente na ferramenta e às vezes não conseguem ter uma visão, sabe? Da estética, do site e tal. Mas aí você pesquisa... Mas na prática tu vai evoluindo, né? Na prática você vai evoluindo. Agora, você vai conseguir fazer. Pode ser que não fique melhor o landing page do mundo, mas dá para fazer sim. E se você procurar por mil reais, você acha assim. Tem gente aí fazendo sites por 300 reais, 500 reais, landing pages, né? Que são páginas únicas. É existir. Tem aquela famosa frase, eu prefiro pagar para não me incomodar. Mas é possível fazer, tá, galera? É possível fazer. A gente está falando isso aqui e não é para nada. É justamente para incentivar você a anunciar já da maneira correta. A gente está falando aqui de todos os tipos de campanha e de todas as estratégias para você utilizar não só uma, mas várias a seu favor. Só que você também tem que fazer a sua parte, né? E o mínimo do mínimo é ter onde levar as pessoas, beleza? A grande sacada de quem hoje é grande é que ele começou certo. Então, assim, não importa o tamanho, ah, Tiago, eu estou começando do zero, comece do zero, mas comece certo. Isso aí. Então, assim, ah, Tiago, eu estou começando do zero, eu posso anunciar no Instagram? Não. Assim, a minha recomendação é não. Ah, eu posso? Não. Comece certo, cara. Passe um pouquinho de trabalho nisso. É interessante, quanto tempo um médico tem que fazer faculdade para se formar? Um arquiteto ou um dentista ou seja lá o que for. quanto tempo os caras estudam para, né, fazer a sua profissão ali, executar, né, vamos dizer assim, a sua profissão. Aí, o cara quer começar ontem no marketing digital, quer começar a vender pela internet e quer fazer tudo em um dia. Pô, se não tem tempo, então nem começa. Porque, assim, você tem que dispor de tempo para trazer cliente para a sua empresa. E o tempo que você gasta no seu negócio é conquistando o cliente, porque é dali que vem o dinheiro. Então, assim, que leve um mês para você construir uma landing page. Vai valer a pena. Cara, a próxima rede de display, o próximo tipo de campanha que a gente vai falar, dá para mesclar rede de display com pesquisa? Tu já fez isso? Como funciona essa parte? Como que é, né? A campanha de display, assim, rapidamente, como ela funciona? Essa mescla é que quando você cria uma campanha na rede de pesquisa, né, você vai lá no Google e ele pergunta assim, qual o seu objetivo de campanha? O que você quer? Então, já começa ali, né? Eu quero venda, eu quero um lead, que é um potencial cliente, pegar um contato, eu quero criar marca, eu quero impulsionar vídeo, tem vários objetivos lá naquela janelinha lá. Aí você coloca, venda, por exemplo, eu quero vender. Quando você coloca vender, o Google já abre os tipos de campanha que você deve ali para vender, você deve fazer para vender. Aí, a pesquisa está ali, a rede de display já não está ali. Por quê? Porque não é o objetivo dela. Então, ao criar uma campanha de pesquisa, eu posso criar uma campanha de display conjunta? Sim, mas o próprio Google já fala, cara, não é recomendado. Então, tipo, tem que tirar e fazer campanhas separadas. Campanha só de pesquisa e campanha só de display. O que é uma campanha de display? Uma campanha de display é uma campanha onde você vai colocar banners da sua empresa, ou, enfim, banners daquilo que você vende na internet. Basicamente isso, insights parceiros. Aí pode ser... Você sabe aqueles banners que aparecem no YouTube, insights de notícias? Então, cara, em tudo quanto é lugar. Às vezes você nem vê que é um anúncio, né? Você nem vê que é um anúncio, cara. Você vai testar a velocidade da sua internet, você vê lá 55 banners, você vai ler um artigo, você vai no dicionário, tem, sei lá, 55 banners. Então, isso aí é o quê? Isso aí é anúncio, né, cara? Anúncio do Google, né? Ou, tipo assim, tem notícias de celebridades, né? Sei lá, 10 famosos que morreram ano passado, né? Aí você chega lá, cada página é 50 anúncios, assim, né? Aparecendo. Então, isso aí é anúncio do Google e a display você cria a campanha, né? No Google, uma campanha de rede de display para aparecer para essas pessoas. Então, esse é o tipo da campanha de display. Tu recomenda display? Recomendo para casos bem específicos. Vamos lá. Primeiro, o que que manda na display? Primeira coisa, é muito importante a segmentação. Então, a primeira segmentação seria que funciona na display é a campanha de remarketing. O que que é a campanha de remarketing? A segmentação de pessoas que já entraram no seu site ou assistiram o seu vídeo e aí você aparece para essas pessoas. Então, essa campanha, sim, é boa você testar e, inclusive, é a próxima campanha depois da rede de pesquisa que eu faria. Ou seja, depois que a pessoa entra no meu site e ele sai do meu site, ele vê anúncios de display aí, remarketing, né? só para quem entrou no site. Agora, a display você pode anunciar também para segmentação sem pessoas que não te conhecem. Tipo, Tiago, eu quero anunciar para pessoas que têm interesse em carros, que têm interesse nisso, têm interesse naquilo. E, Tiago, primeiro, você recomenda? Não. Para quem está começando do zero, não. É uma campanha, eu digo que é uma das campanhas mais difíceis para gerar resultado e tem outras campanhas que você deve criar antes até começar. Eu acho que você começa a usar essa campanha quando você está escalando mais no Google. Você já testou pesquisa, já está anunciando a pesquisa, shopping para quem faz e-commerce, e campanha de vídeo até discovery. Agora, eu uso, por exemplo, a campanha de display que funciona muito bem para mim, para divulgar o meu Telegram, a galera se cadastrar, divulgar o podcast extremo, esse podcast é muito bom na rede de display porque a ação ela é muito a display, porque é o seguinte, a rede de display a pessoa não está procurando o seu produto. Sim. Então, eu não estou lá procurando, sei lá, comprar um produto X. Então, a pessoa está, apareceu um anúncio para ela baseado no interesse dela. Então, sim, pode ser que ela não está nem em seu produto, nem em seu serviço. Por isso que é difícil gerar uma conversão. Agora, quando a conversão não exige um passo maior do cliente, um passo mais difícil, vamos supor, um passo difícil é comprar um imóvel para a internet. É um passo, cara, um imóvel de 200 é muito difícil. Agora, um passo para você clicar em se inscrever no canal no YouTube é um passo que simples, é curto, vamos dizer assim, não é um passo longo. Esse passo curto é muito bom na rede de display. Então, por exemplo, o cara vê lá meu anúncio, escuta o podcast extrema, o cara clica no podcast extrema, aí aparece lá o meu site, clique para ouvir, aprenda a dominar as maiores ferramentas de vendas na internet, clique para ouvir, aí tem um botão lá, YouTube, tal, tal, aí o cara clica, ele clica para ouvir um podcast. Então, não tem muita dificuldade, aí gera muita conversão. Por quê? Porque todo mundo faria isso, vamos dizer assim. Agora, nem todo mundo deixaria talvez um need numa empresa ou compraria um produto. Então, aí, a rede de display, na minha visão, e experiência, é uma das últimas campanhas, tirando o remarketing, segmentação, pessoas que não te conhecem, seria tipo, para o final da fila no Google, quando você está escalando demais, porque tem campanhas mais importantes antes aqui para você iniciar. Eu acho que também é legal esse tipo de campanha para branding de negócio local, principalmente, enfim, cidades de todos os tamanhos, mas até as menores acabam se destacando mais nesse quesito por ter menos concorrência. Mas eu deixaria por último também, mesmo em branding de negócio local, porque eu iria para o YouTube primeiro. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, tipo assim, se eu começasse, porque é o seguinte, branding, vídeo, ele é muito mais forte do que uma imagem. Então, quando a gente pensa em branding para um negócio local, uma academia, por exemplo, eu começaria pelo YouTube ao invés de display. Então, a display é importante, principalmente para negócio local, que você investe, tipo, bate o limite, não tem como mais gastar, a display seria ótima para levar a sua marca para mais pessoas, aquela coisa toda. Nossa, esse tipo de campanha, tu frisou bastante aí a parte do remarketing. E é possível também, né, executar na campanha de pesquisa esse remarketing também. Todas as campanhas, a remarketing é uma segmentação, né? Isso, é uma estratégia de segmentação, né? Sim. Show. E o que acontece? A rede de pesquisa, ela tem a palavra-chave. Isso. Beleza? Beleza. Então, eu botei lá, madeireira. Beleza. Beleza? Se eu quiser fazer uma campanha de pesquisa de remarketing, eu coloco a palavra-chave mais o meu público que entrou no site, por exemplo. Isso aí. É isso, né? Para funcionar, é só dessa maneira. Aí, se você colocar por segmentação, só vai aparecer para quem está dentro do seu público de remarketing e vê, aí precisa a palavra madureira. E se porventura, eu tenho a palavra-chave, eu tenho o pessoal que entrou no meu site e eu tenho um interesse, sei lá, de afinidade de construção, por exemplo. Ele só vai aparecer se a pessoa tiver dentro dessas três mesclagens. Dá para fazer isso, tá? Dá para fazer isso, essas três, mesclar as três, para você criar, tem que criar um público aí personalizado, uma combinação personalizada lá no Google. Quando você cria, juntam vários públicos para criar um público só e aí você sobe esse público ali na rede de pesquisa. Só que der, aquela também ficando muito restrita, né? Cara, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu vejo muito, tá? Eu vejo muito as pessoas usarem palavra-chave, que é o normal, mas um monte de coisa. E aí a campanha não roda. Não, mas aí você não pode fazer por segmentação, tem que fazer por observação. Sim, sim, sim. Por isso que eu estou dizendo. Aí pode rodar a campanha, porque não... Não, por observação sim. Isso. Só que o que acontece? A galera bota mais de uma segmentação dentro da mesma campanha, entende? Então, às vezes, fica muito restrito, não roda, Então, só para ficar ligando... Mas se você colocar mais de uma campanha, aí não interfere. Não, mais de uma campanha não. Em mais de uma campanha não. Vários públicos de uma campanha não interfere, pode ser. Não, não interfere, mas acaba ficando muito restrito, dependendo da situação. Porque você está falando para o Google, eu posso até ter errado, pode me corrigir. Tá. Porque eu tenho palavra-chave, eu tenho público de remarketing e eu coloquei um interesse aleatório. Ele vai aparecer para essas pessoas que estão dentro dos três ou vai aparecer só se as pessoas estiverem dentro dos três? Não, não, não. Qualquer um... Qualquer um dos três. Qualquer um dos três. Ah, show. Então, é isso aí. Ele não junta. Só se tu criar uma combinação personalizada... Daí ele vai juntar. E subir aquela, tipo, junção dos três, chama o público. Aí tu sobe ali. Tá, show. Aí vai dar. Mas, ó, público de remarketing na pesquisa ou qualquer interesse. Tu pode subir o público de observação porque ele não interfere à pesquisa. Mas você consegue perceber qual é o público. Inclusive, quem subiu foi o Will, né? No podcast. Lá no início dos primórdios. Ele discutiu sobre isso que ele viu no Centro de Ajuda. É mesmo, vou testar. E aí você pode aumentar o lance pra quem é o seu público. O público de observação ele não gasta o seu dinheiro. É, o público... Não, o público de observação ele... Cara, tá ali. É observação. Ele só observa. Ele não faz mais nada. Ele simula, tipo assim. Faz uma... Não, ele só identifica da onde que é a pessoa. Só isso. É que eu vejo que o maior objetivo do público de observação é tu poder alterar o lance dos públicos. Exatamente. E observar as segmentações que já falo observação pra você anunciar na Redisplay, YouTube... E aí depois você coloca aquelas segmentações da observação na sua segmentação de campanha. É, é tipo assim, ó. Vamos supor, tu tem uma campanha lá de madeireira, né? Aí você colocou várias segmentações de observação. Então a campanha roda normal de palavra chave. Botei lá arquiteto, arquitetura, construção, engenharia civil, enfim. Aí depois de 30 dias você entra na campanha e percebeu que as maiores conversões vieram de quem é arquiteto. Aí na hora que você construir a sua campanha de Redisplay de YouTube você vai colocar a segmentação arquiteto porque é quem pesquisa mais sobre o seu produto ou serviço. Show de bola. Então a observação serve pra isso. Agora, também como o Mel falou, a gente pode... Já que eu descobri pro arquiteto que ele converte, eu vou dar um lance maior. Quando o cara for arquiteto eu vou pagar 20% a mais por um clique. Loucura. E aí tu aparece nas primeiras posições que sabe que converte mais. Próxima campanha aí nós vamos falar pra quem tem lojas virtuais, né? Que é o famoso Google Shopping. Google Shopping que pode ser um pouquinho assustador no início, né, Mel? O que que tu tem a dizer sobre isso? Eu não acho nada assustador nesse shopping. O problema é o Google Merchant, véi. Aquilo lá é assustador. Tem que andar na regra, andar na linha, não pode... Não, gente. Ó, eu duvido alguém criar uma conta no Merchant e não suspender ela uma única vez. E cara, tipo assim, às vezes pode parecer tipo um bicho de sete cabeças, né, a primeira impressão, certo? Mas acredito que como tudo na vida, né, quanto mais você vai utilizando ali, enfim, mais vai aplicando as coisas, mais fácil vai ficando. E cara, por coincidência, eu tava, eu entrei no Merchant há umas semanas atrás, cara, e tá bem mais fácil. Sim. Tá bem mais fácil. Eu lembro, eu lembro quando eu cuidava de vários clientes, assim, há uns cinco, cinco, seis anos atrás, cara, era grego, assim. Era grego. Então hoje tá muito mais responsivo, o visual, o design ajuda, né, tipo assim, ah, dá o destaque aonde você tem que clicar. Né, então, cara, fala um pouquinho do shopping aí pra galera e a importância de ter, principalmente pra quem tem loja virtual. E eu já vi shopping em quem tem loja física também. É, o Google Shopping é pra você colocar o seu produto físico nas primeiras, eu acho que futuramente vai abrir mais, né, talvez pra cursos e tal, isso pode rolar, mas hoje é produtos físicos ainda, né. É, aparecer a imagem do produto no, no buscador. Inclusive, cara, tu pode perceber que o Google tá facilitando muito a encontrar aquilo que estamos buscando. Vou dar um exemplo, tá? Você coloca assim, tradução no Google, já aparece ali o, o tradutor, já faz ali na hora. Tu coloca assim, por exemplo, dólar, já aparece o resultado, não precisa nem entrar no site. Conversões de várias coisas também. Nossa, muito, tipo assim, o Google já tá resolvendo. Quando você, cara, sabe o que eu vi no Google? Que foi semana, foi domingo. O Google agora tem as sugestões de filmes, cara. Você escolhe, sabia disso? Eu não sabia disso. Tipo, você precisa no Google assim, filmes de suspense, daí ele coloca os melhores. E aí tu coloca assim, qual você escolhe? Tipo, Netflix, Globoplay, tal, tal, qual é a sua? Ah, Netflix, aí só aparece na Netflix. as próprias pessoas recomendam, assim com o Google, meu negócio também. Então, o Google tá, tipo, fazendo com que a informação chegue mais rápido pra pessoa e mais fácil. Então, o Google Shopping é isso. Porque quando você pesquisa no Google, é como se o Google fosse um shopping. Olha. Tipo assim, você não precisa ir no centro, precisa ir, tipo, eu quero comprar, o shopping é bom por causa disso, né? Eu quero comprar alguma coisa, você vai no shopping. Quero comprar, aí tem lá no shopping, tem o quê? Tem eletrodoméstico, tem roupa, tem isso, tem aquilo. Agora, como é que funcionava antigamente que não existia shopping na nossa cidade? Pô, eu quero comprar coisa, vou lá no centro e tal. Não, vou ter que ir lá na loja e tal, pegar o carro, lá na loja e tal. Então, assim, o Google reuniu tudo em um lugar. Então, é óbvio que você aparecer no maior shopping do planeta é um bom negócio, né? Então, assim, tem muito shopping na cidade aí, que é bom você aparecer pra você vender. Cara, o Google é o maior shopping online. E claro que... Queria lá a sua lojinha. Por prioridades, né? Mas, cara, pelo que a gente já falou aqui, eu sei que dá pra ter uma campanha de pesquisa, uma de display e uma de shopping até o mesmo tempo. Uhum, uhum. Então, tipo assim, justamente esse é o objetivo principal, assim, desse podcast, né? É te tirar aí dessa zona de conforto só da rede de pesquisa e procurar outras alternativas. Isso aqui acontece. Lucas, tô com 10 reais, rapaz, no primeiro mês vendeu que nem louco. Aonde? No shopping? Não, não, na pesquisa, por exemplo, né? Independente, independente. Tá. E aí, as perguntas começam, né? Há quanto tempo tá com a campanha? Quanto de orçamento? E aí, eu vou ver, o cara não alterou nada desde que começou. Né? Então, vai chegar num limite, é normal. Tanto o Google, o Facebook, até porque, por exemplo, principalmente rede de pesquisa, ela é, o combustível delas, é a busca, né? Então, tipo assim, se você tem um negócio local, não vai ter um milhão de buscas sobre madeireira, né? Então, por exemplo, ah, tô aqui na campanha de pesquisa, já não gasta mais, já não funciona mais pra mim, entende? Depois, você tá mais, tá mostrando um bannerzinho aqui ou ali, eu diria assim, que isso? Mas vamos lá, sabe uma coisa que tu falou que eu achei interessante? Pra quem não é recomendada a rede de pesquisa, a gente não falou isso, porque tu falou assim, pô, o cara às vezes tá na rede de pesquisa, tá no shopping, mas ele, pra onde ele deve começar? ele tava anunciando ali, mas será que eu devo começar no shopping com 10 reais? Aonde? Então, pra quem, assim, primeiro, pra quem não é recomendada a rede de pesquisa, pra quem? Vocês acham o quê? Cara, é aquela parada de classificação de produtos, né? A gente pode colocar na mesa aqui e falar da questão aí do desejo e necessidade, né? Se o seu produto é de desejo ou é de necessidade. Isso aí. Exatamente. Tipo, um dos fatores, se não tem busca pro teu produto, já não é recomendado começar por ali. Tipo assim, cara, eu vendo aqui um negócio que ninguém sabe que existe. Ah, existe isso. Então, assim, a rede de pesquisa não é outro lugar, porque a rede de pesquisa é pra quem tem buscas. Então, se você vai lá no planejador de palavras-chave do Google e coloca, sei lá, curso de inglês e tem um monte de buscas, quer dizer que, pô, se eu anuncio aqui eu vou vender, eu vou gerar resultado, eu vou gerar lead, seja lá o que for. Agora, tem coisas que não. Outra coisa, pra quem não é recomendado também a rede de pesquisa? Eu acho que quem tem um lucro líquido muito baixo do produto, sabe aquele produto que dá 10 reais de lucro líquido? Essa pessoa quer anunciar no Google na rede de pesquisa, onde só o CPC às vezes vai ser tipo 2 reais e com dois cliques ela acaba com o CPA que ela poderia. Mas eu já fiz campanha com lucro líquido baixo, tipo assim, produto de venda 15 reais, 20 reais e o CPA era 1 real, 1,50, isso rola. Mas CPA de 1 real em 50 atualmente, atualmente não paga nenhum clique 1 real em 50. É, então vai colocar pra vender bala lá na rede de pesquisa. Mas assim, a gente tem casos, entendeu? Eu vejo casos até de gente, por exemplo, como afiliado querendo vender produto que a comissão é 15 reais. Ah, não. Entendeu? Aí tipo assim, tu vai ter que ter 3 cliques pra dar uma venda. É, é porque nesse caso o produto tem que convencer a pessoa, né, que é daquele curso, não é um produto assim que tipo, cara, eu tô vendendo aqui chinelo, entendeu? Tipo, o cara já sabe, pô, já viu chinelo, né, eu vou e compro, então é diferente. Mas ele não é recomendado pra esse caso aí também, o El, achei interessante. ele não é recomendado também assim, pra quando você precisa convencer a pessoa através de uma imagem ou vídeo, tem esse convencimento. Por exemplo, quando eu falo de moda, cara, o que que faz a pessoa comprar a sua roupa? Vê em outra pessoa. Vê o estilo, é, então assim, aí, Thiago, botei aqui ó, roupas masculinas no Google e não vendi. Tá, mas roupa, é muito amplo isso aí, roupas, né, então assim, por que que você quer, qual a diferença da sua roupa? A não ser que você coloque assim, agora, roupas antitranspirante, é isso, antitranspirante. Aí beleza, aí você já tem uma tecnologia diferente do que o restante, aí você pode vender, porque você não vende não pela moda, e sim pela... Pelo nome, né? É, pelo nome, pela tecnologia, pelo resultado que ela gera pra pessoa. Então nesse caso aqui, que a gente tá falando que não é recomendado, você vai criar um outro tipo de campanha. O shopping é pra quem tem busca, naquela palavra-chave, seu produto ou serviço, e também a imagem até pode ajudar porque especifica bem o produto. Agora, a moda já serve no Google Shopping, por quê? Porque tem imagem. Então o cara vê uma roupa massa, vê um negócio legal, pronto, serve pra mim. E pra quem tem um e-commerce, shopping é a primeira campanha a ser criada. É a campanha que dá resultado, que funciona, o cara já vê o preço ali, já clica, já vai pro seu produto, e a venda é muito mais rápida. Então, tô começando do zero, tem um e-commerce, shopping é o primeiro caminho. Cara, esse dia eu tava falando, esse dia não, já faz algum tempo, e um aluno do conversão extrema assim, cara, eu tô anunciando na rede de pesquisa, só que a campanha não roda. Cara, analisei a campanha, bonitinho e tal, site massa, daí eu falei assim, cara, duvido que não tem busca. Ele disse, não, não tem busca, cara, eu vendo aqui uma bomba hidráulica Extreme X Power 60 pra agricultores, e realmente não tinha... Não tinha busca. Não tinha busca, e aí a gente sugeriu que ele fosse pro YouTube, né? Então, por exemplo assim, eu falei, cara, beleza, não tem busca, então tu vai... se o teu público-alvo é agricultores, existe essa afinidade lá, por exemplo, essa palavra de interesse em agricultores. Mostra pra eles o teu produto sem ele saber que tem aquele problema pra resolver. É isso aí. E aí a partir disso começou, e era realmente uma coisa assim de hidráulica, de água assim e tal, e começou a dar resultado, cara. Então, de novo, né? Não se apegue apenas a um tipo de campanha, né? Ah, não deu certo, e ó, a gente tá falando aqui até por ordem de prioridades, né? Mas, por exemplo assim, ah, eu tenho X produto, quero começar pela rede de pesquisa, beleza, comece com 10 reais, vê se dá certo. Não, não, mas eu quero começar pela próxima, que é o YouTube. Então, beleza, vai lá, comece com 10 reais, vê se dá certo, se não dá a volta, troca, adiciona. Exatamente, cara. É que a galera é muito imediatista, né? E a gente tá dando o caminho aqui pra... É um atalho, é um atalho pra você chegar no resultado. Tu falou duas semanas, né? Eu ia falar, tipo assim, cara, rode aí alguns testes durante uns 30 dias, né? Separe um valor que não vai fazer falta pra você, como 300, 350, que é tipo o mínimo, com 10 reais por dia, Isso, isso, isso. Thiago, eu tenho e-commerce, eu vendo produto físico, crio uma campanha no Google Shopping. Ele é mais difícil no início, mas depois ele vai valer a pena. Então, pra que ele não serve? Pra quem não é recomendado o Google Shopping? Pra quem não tem produto físico? Então, se você vende serviço, produto digital, ou qualquer tipo de campanha que não seja um produto físico, o e-commerce não é o Google Shopping no seu caminho. Tem alguns pré-requisitos também, É, tem alguns pré-requisitos. Se a pessoa não envia o produto pro Brasil inteiro, não pode fazer shopping. O crédito tem que ser pro Brasil inteiro. E é isso, né? E pra ficar claro, esse já até alguém... As informações, fotos, código de barras, tem tudo completo, sim. Algumas coisas sim, outras não. Depende do tipo de produto. Código de barra não é obrigatório, tá? O jeitinho que eles chamam lá nos parâmetros, né? Mas se você precisar de alguma identificação, pode ser um número teu que tu mesmo dá os teus produtos. Tá, do teu próprio sistema, né? Do teu próprio sistema. Então, se você não tem um código de barra, você vai ter lá... A questão de XML, ó, não tem um código de barra, mas eu tenho o SKU, que é a identificação do fabricante, né? Do produto, que aí você inventa o número que você quiser e funciona. Enfim, são vários detalhes. Alguns detalhes que você tem que explorar, não vamos entrar em todos aqui, obviamente, né? Agora, quem tem e-commerce já sabe a importância de aparecer em Marketplace. E você vai usar praticamente o mesmo XML, se não é igual pro Google Shopping. Então, tipo, tá até pronto no seu e-commerce. E-commerce já estão criando essa ferramenta. Tipo assim, pô, eu tenho um produto físico, eu quero aparecer na Americanas, no Magazine Luiza, eu quero aparecer no Mercado Livre e também no Merchan, né? E aí lá no Merchan tu faz o anúncio no Google Shopping. O Google Shopping, só pra botar todo mundo no esbar, é aquelas imagens que aparecem na página inicial do Google, tá? Isso aí. Então, se você for no Google agora procurar tênis Nike, vai aparecer várias imagenzinhas de tênis da Nike com preço. Acho que o editor poderia colocar aqui no YouTube, pá, assim, ó, cada campanha, né? É, tá, tá. Essas edições estão muito fáceis pra gente. E também na... Tem tempo, ele tem que botar uma explosão aqui, ó. Nossa, essa eu quero ver, cara. Tem um link chamado Shopping também, que você clica, né? E aí aparecem outros produtos lá, né? E, por exemplo, se for um produto adulto, se a Shopping, alguma coisa, só aparece dentro de quando a pessoa clica em Shopping. Na página inicial não vai aparecer. Interessante. Interessante, né? Boa. E alguns adultos... Alguém andou pesquisando. É. Eu já te vejo. Por exemplo... É, porque tem muita gente do Conversão que é produto adulto, né? Tem, tem. Não, tem, por exemplo, vinho. Vinho é adulto ou não é? É adulto. Pro Google não é? Não é? Pro Google não é. Se tu coloca vinho como adulto dentro do Go Shopping, ele não aparece na página inicial. É só no Shopping mesmo. É só aparecer no Shopping. Aí a pessoa bota lá, vai fazer a configuração e pensa, pô, vendo vinho, vendo bebida. Eu vou colocar como produto adulto na configuração lá dentro do Go Shopping, do Merchant, aliás. E aí a pessoa não vai ter resultado. Entendeu? Aí, nesses casos de bebida alcoólica, é porque a classificação do adulto pro Google tem mais a ver com visual do que com produto em si, entendeu? Entendi. Então, tipo, às vezes eles botam lingerie como adulto mais vinho como no adulto. Então, se você vende bebida alcoólica no Google fez Shopping e não deu resultado, é porque você colocou ele como adulto e você tem que tirar como adulto pra que ele apareça na home do Google e você tem resultado. E às vezes também pode pode reprovar anúncio por isso, né? Tá anunciando bebida ou lingerie, enfim. Ah, depende, né? Depende. No shopping, assim, bebida, eu acho que não chega a reprovar, né? Tu tem que ver lá as recomendações do lançamento de agilidade. É porque são, quais produtos podem anunciar cada tipo de produto tem coisas diferentes que você tem que, né? Tem que ter no XML, enfim, os parâmetros diferentes. É, não pode vender produto falsificado, produtos ilegais, então... É, sim, sim. Não vai vender uma arma lá, né? É, uma faca. É isso aí. Show. Campanha de vídeo, né? Dentro da campanha de vídeo no YouTube, né? O YouTube aí é a maior rede social de vídeos. Pouco explorado pelos anunciantes? Poucos, cara. Pouco explorado. O que tem a dizer sobre o YouTube? A campanha de vídeo, né? Já disse. Campanha de vídeo onde aparece no YouTube, né? E não só no YouTube, hoje ele tá aparecendo a campanha de vídeo também em sites, né? Quando você vê lá um videozinho, você pode apertar play em um próprio site, ou seja, na rede de display aí toda do Google. Mas o principal é realmente o YouTube. E dentro do YouTube há dois tipos de campanha. Vamos dizer assim, uma campanha que é focada em vendas e leads, ou seja, ação, e uma campanha que é focada em branding, visualização. E aí, vamos lá. Qual que eu devo utilizar? Bom, qual é o seu objetivo? É a primeira pergunta. Se o seu objetivo vai vender? É gerar leads? Então, você vai pra tipo de campanha que é TrueView for Action. Você nem precisa se preocupar com o nome e tal que a gente tá falando aqui, porque ao selecionar lá no Google que o seu objetivo é venda ou lead, o Google já deixa, é só essa campanha ativada. Então, ah, quero criar uma campanha de vídeo. Eu quero vender. Aí aparece lá, clica aqui. Você vai criar a campanha de TrueView for Action. O que é TrueView for Action? É uma visualização verdadeira que gera ação, pra ação. Então, o seu vídeo aparece naqueles cinco segundos antes de aparecer um outro vídeo. A pessoa vê o anúncio e ela clica depois desse anúncio. Então, o objetivo é gerar o clique e ir pro seu site e lá gerar a conversão. Pra quem que é recomendado pra esse tipo de campanha? Eu digo que é pra todo mundo, cara, porque funciona pra qualquer tipo de negócio ou produto. E aí, nesse caso, você aparece pras pessoas que não estão pesquisando o seu produto ou serviço. Então, a sua segmentação é baseada em interesses ou até remarketing, quem já entrou no seu site. Mas ninguém tá buscando aquilo ali no momento. Então, você aparece lá pra pessoa, enfim, que ela tem interesse em marketing, por exemplo, aí aparece o meu anúncio, ela vê o anúncio, clica e vai pra aproximação. Então, esse aí é o tipo de campanha que é pouco explorado. Por quê? Porque, cara, por exemplo, eu quero vender um apartamento, eu quero vender uma casa, eu posso mostrar ali um imóvel, posso mostrar ali o prédio, gerar esse desejo, gerar esse interesse ou avisar. É tipo, eu sempre digo do panfleta, é uma panfletagem, cara, você tá o tempo inteiro, aparece, é a TV. Tipo assim, muitas coisas que aparecem na TV você não acaba comprando depois. Você vai no mercado, cara, e vê, cara, é muito louco, mas você lembra daquela propaganda do Joel Santana? Nossa, no YouTube, faz o quê? Uns oito anos, eu acho. Que ele fala inglês. Que ele fala inglês. Tá de breakage into me, cara. E, cara, toda vez que eu vou no mercado, eu compro aquele shampoo, cara. E eu lembro dele, cara. Não, é interessante porque, cara, foi muito forte a propaganda. É vídeo, é YouTube, ele é branding e também gera ação. Então, essa é a campanha aí que você tem que criar quando, Thiago, eu tô no seu na pesquisa, chegou no limite da minha campanha da pesquisa. Ou seja, pra todo mundo que tá pesquisando no Brasil, o Google não gasta mais a minha verba. E aí, qual é o próximo passo? Ir pro YouTube. Começar a aparecer em outros locais, né? Começar a levar a sua mensagem pra pessoas que não estão procurando você no momento. Ou acham que não precisam do seu produto. Tem muitos produtos e serviços que a gente acha que não precisa, né? Então, assim, quando a gente mostra o produto, aí você cria o desejo, cria a necessidade. Isso é uma... Me lembra muito bem o iPad, né? Na época, cara, ninguém precisava de um iPad naquela época. Mas quando mostraram o iPad, todo mundo falou, nossa, eu preciso de um iPad, né? Então, assim, tem muitas coisas que até que a gente compra... Até então, a gente não precisava de um smart, um smartwatch. Aí mostraram, até que mostraram, criaram e hoje não vivo, tem gente que fala, não vivo sem. Não vivo sem, porque eu tenho coração, meus passos e tal, essa coisa toda. Criaram a necessidade e venderam. Então, o YouTube, ele é para isso, né? O YouTube dessa campanha de vendas e leads. E aí, nós temos outro tipo de campanha. Aí sim, bem resumindo, que é a campanha de Discovery, né? Campanha de Discovery é aquela campanha que quando você está assistindo um vídeo no YouTube, ele aparece no topo aqui de recomendado. Ou aqui, você é no computador, ou embaixo, você é no celular. Então, eu estou assistindo um vídeo sobre marketing. Aparece vários vídeos de marketing aqui, que querem tirar desse vídeo principal, né? Uhum. Que o cara não fica... Eu não tenho foco na minha vida, então eu fico olhando assim, né? Tipo assim, será que tem um vídeo melhor que esse aqui? Fico olhando um por um. Você coloca o seu vídeo na primeira posição, o cara clica para assistir o seu vídeo. Então, não é para gerar uma ação, é branding. Então, você pode gerar um vídeo, conseguir uma visualização. E aí, nesse caso, o seu objetivo não é conversão, não é resultado em si, o resultado é uma visualização, sei lá, pode ser a sua marca, pode ser, enfim, um conteúdo que você distribui. Então, essas são as campanhas no YouTube, as duas campanhas principais. Nossa. E o Discovery entra a campanha de pesquisa, quando o cara pesquisa lá no YouTube, né? Como fazer aquilo? Você coloca o seu vídeo na primeira posição, então é uma campanha de descoberta. Uma dúvida muito comum que tem entre as pessoas é o seguinte, a pessoa faz a pesquisa no YouTube e embaixo aparecem primeiro anúncios em texto. Isso é da rede de pesquisa? Isso é da rede de pesquisa, mas com o display, né? Essa é a rede de pesquisa com o display? Com o display. Que, ao criar uma campanha de rede de display, você coloca o anúncio responsivo e ali aparece só o texto. Agora ficou complexo, né? Ficou, mas é isso aí. É, mas é tipo, é complexo pra quem não... É, é que assim, no YouTube, assim como no Google, você faz a pesquisa. E aí é o seguinte, quando você faz a pesquisa, por exemplo, como andar de bicicleta, vai aparecer primeiro uns dois textos, tipo de anúncio, vai estar acusando que é anúncio, vai estar escrito um ad, um A e um D, da abreviação, e aí embaixo começam os vídeos. Às vezes, não aparece nem anúncio em vídeo e aparece só o texto, tá ligado? Só o texto. Isso. Então, esse texto aí, ali é a rede de display, né? E a rede de display, é porque lá na rede de display, você pode criar um anúncio, aí você coloca imagens, vídeos e textos. E aí o Google, ele vai distribuindo isso, ele pode aparecer uma imagem e um texto, um vídeo e um texto, ou só o texto. É, a galera pergunta bastante, cara, nas mentorias e tal. Tipo assim, cara, eu quero aparecer lá com o meu texto lá no YouTube, é na rede de pesquisa? Essa dúvida é bem... E é legal que você pode fazer o quê? Você pode criar um anúncio de texto, né? E aí botar imagem também, mas nesse caso é só texto, e aparece só naquele vídeo específico que você quer aparecer. Porque você lá na segmentação da rede de display, eu coloco, cara, eu quero aparecer só nesse vídeo, ou só nesse canal, ou só em vídeos que tem a palavra chave X. Então, olha a segmentação do Google, ele é muito específico, né? Massa, massa. É isso aí. O próximo tipo de campanha aqui é a campanha de discovery, né? Inclusive, é uma campanha aí mais recente que as demais, né? Isso. E fala um pouquinho para quem que é a campanha de discovery nesse primeiro momento. Então, vamos lá. A campanha de discovery, ele é uma campanha praticamente igual a display, vamos dizer assim, só que a diferença é que você só aparece nos serviços do Google. Então, você aparece no Gmail, você aparece no YouTube, no YouTube no feed. É legal. Eu não utilizo o feed do YouTube, é engraçado isso, né? Mas eu vejo a galera utilizando. Por isso que dá resultado, né? Que é você pegar o YouTube e rodar igual o Instagram. Vocês utilizam isso, não? No celular? Eu não utilizo. Eu não. É difícil. Mas assim, eu vejo meus familiares usando o YouTube o dia inteiro, tipo, meu avô, minha avó e eles ficam no feed. No feed. Eles não têm essa... No feed de vídeos, né? É no feed ali normal, sabe? No YouTube, eu fico procurando, fico pulando de vídeo, vendo outro e tal. Diferente assim, eles nem entendem, por exemplo, que tem canal para se inscrever. Entendeu? Assim, eles não pensam assim, ah, não, tem um canal que eu vou me inscrever e tal. Eles usam como se fosse o Instagram, sabe? Entendi. Cara, imagina que é o Instagram e no meio ali tem anúncio. É igualzinho, cara. É igualzinho. E ali tem muito clique, então é um clique até mais barato. A concorrência está baixa. E ele, para mim, é igual a display, certo? Ação pequena, ação fácil, funciona muito bem. Agora, no meu caso, para lead não funcionou muito bem, não gera muito resultado. Por quê? Porque o YouTube gera muito mais resultado. Aí que está. Tiago, quero gerar lead, muito lead. YouTube, TrueView for Action, é o caminho para você ir, porque vai gerar muito lead. Tem podcast sobre isso, né? Tem podcast. A rede de pesquisa é ótima para gerar lead, mas a escala do YouTube, nossa, você vai... Cara, o YouTube é... Cara, o Brasil está no YouTube. Então, você aparece nos 5 segundos de muita gente. Então, você vai gerar resultado aí em cima disso. E o Discovery, então, você aparece Gmail. Tipo assim, cara, eu quero anunciar. Por que acontece? Qual é a diferença? Antes, você anunciava na display e aparecia muito site ruim. Nossa, muito site ruim. Sites lá com cartazes na internet, tradutor, você não quer aparecer em sites ruins. Então, o Google criou o Discovery para aparecer só em sites bons do Google, assim como você faz no Facebook e no Instagram. Tipo, aparece só no Instagram. Então, é um canal legal. E aí é isso. Então, é o tipo de campanha que se tirar... Se não for remarketing, porque remarketing funciona muito bem, vai ser uma ótima campanha para... É uma das últimas campanhas para você criar. Porque se é uma campanha de venda ou lead, pesquisa, YouTube TrueView for Action e shopping. Certo? Agora, quando eu tiro para remarketing, todas as campanhas são boas. Netsplay, YouTube. Se eu quero vender, eu quero uma conversão, eu quero uma ação, então, são campanhas de pesquisa, certo? Google Shopping, para quem tem e-commerce, e vídeo TrueView for Action. Certo? Então, essas são as campanhas para quem quer gerar uma ação. Quando você coloca lá no Google objetivo venda ou lead, já vai ser essas campanhas. Agora, a campanha display e discovery também geração, desde que seja uma campanha de remarketing. Pessoas que já entraram no seu site e te conhecem. Aí, o segundo tipo de campanha, nós chamamos de campanha de branding ou distribuição de conteúdo. Aí, onde você vai anunciar? Na display, no vídeo, pode ser tanto no TrueView for Action quanto aí no discovery e até discovery. Por quê? Porque nesse caso, são banners que aparecem para pessoas aleatórias que não te conhecem. Então, não vai gerar uma ação porque ela não te conhece, não sabe do seu produto, do seu serviço, a credibilidade da sua empresa. Então, você está fazendo um branding ali. Então, nós temos a ação e a campanha de branding, de distribuição de conteúdo para quem faz conteúdo na internet. São esses dois tipos aí para cada tipo de campanha. Cara, show. E para fechar, nós temos a campanha de aplicativo. E você já anunciou o aplicativo? Eu anunciei uma vez. Uma vez? Eu anunciei poucas vezes também. Acredito que duas vezes, só que daí no Facebook. Não cheguei a anunciar. Eu anunciei uma vez porque eu tinha um aplicativo Mestre do Edwards lá atrás, quando eu criei em 2014, e aí ele era uma ótima campanha para gerar lead, porque o meu objetivo era fazer com que a pessoa baixasse o aplicativo e funciona muito bem para isso, certo? E aí você baixa o aplicativo e já aparece lá, porque o objetivo da campanha de aplicativo é baixar o aplicativo ou reengajar a pessoa no aplicativo. Então é isso. E aí eu gerava o aplicativo, gerava o lead. E essa não tem nem para quem que é indicado e quem não é. Se você tem aplicativo, essa é a campanha que você vai utilizar. É isso aí. Massa. Massa demais. Cara, então, olha quanta estratégia, quanta coisa além de uma... Meu Deus. Enfim, além da rede de pesquisa, além do próprio YouTube. A gente falou de rede de pesquisa aqui, mas às vezes pode acontecer da pessoa só conhecer o YouTube, por exemplo. Então, pode acontecer. E o objetivo desse podcast foi justamente esse, né, cara? para você explorar outras estratégias, para você escalar mais os seus negócios, porque isso acontece demais da campanha. Ou não está consumindo, ou não está gastando, ou congelou em resultado, em volume, né, de vendas ou leads diário. E, cara, experimente aparecer em outras posições, né, e dessas posições que a gente falou aqui. E se eu não estou enganado, para quase todos esses tipos de campanha aqui, nós temos um podcast que daí sim vai cavando num buraco e você não vai sair mais. E, cara, é isso aí. Alguma consideração final? Cara, eu tenho uma consideração final, que é o seguinte. Existe uma maneira de você crescer muito na internet e escalar. É dominar todas as campanhas. Então, é o seguinte. Você ir lá, criou a campanha de pesquisa, que é a mais fácil, talvez gerar resultado inicialmente, bater o limite. Qual é o próximo passo? Você tem que dominar, por exemplo, o YouTube. Cara, você tem que fazer a campanha até dar certo. Não pode desistir. Porque você vai terminar a landing page, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mas o que eu vejo é, o cara compara a pesquisa com o YouTube. E aí desanima, porque, ah, o CTR é pior, ah, o lead não é tão bom quanto o da pesquisa. Cara, não vai ser igual. São campanhas diferentes, com métricas diferentes, só que, para você escalar e alcançar todo mundo, tem que anunciar em todos os tipos de campanha. Estou começando zero? Estou investindo pouco? Beleza, só pesquisa, só ler o YouTube, talvez, aquela campanha que você quer criar e investe naquilo que gera resultado. Está gerando resultado? Intensifica o máximo que você puder. Investe, escala a sua empresa, chegou no limite? Vá para o outro tipo de campanha. E assim você vai, você vai utilizando todas as campanhas do Google, depois Facebook, Instagram e tem a escala. Mas a parada é, não é assim, Tiago, eu não sei, no YouTube não funcionou. Isso aí não existe. É, Tiago, como é que eu faço para funcionar no YouTube? Eu não estou conseguindo. Porque você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode chegar assim, ah, não deu resultado, então não vou anunciar. Não, cara. Você tem que fazer funcionar. Nem que se mude a comunicação, além de empejo, vídeo, enfim, tem que mudar. Então, essa é a grande sacada. Eu preciso, se eu quero crescer, escalar e vender muito mais, eu preciso dominar todas as campanhas no Google Ads. Cara, show de bola. Uel, é isso aí? É isso aí. Então, beleza, né? Se você está aí até o final, já sabe os recados que eu vou dar agora, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, compartilha com um amigo seu. depois também você pode ouvir novamente e até mesmo procurar outros episódios, tanto aqui no YouTube como em todas as plataformas de áudio disponíveis aí na internet, beleza? Então, a gente fica por aqui até o próximo episódio do Podcast Extremo e valeu. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas, beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho